Isso me chateia profundamente, é impressionante. E o fato de eu estar ali como representante da minha música ou como portadora de uma voz, não me faz especialista em determinado assunto. Eu tenho minhas opiniões e eu divido, eu compartilho minhas opiniões quando eu estou afim de compartilhar. E quando eu tenho que aprender e estou afim de aprender e manifestar isso, eu vou e faço. E eu acho que é assim que a gente tem que ser na vida. Não vou ficar aqui fingindo que eu sei tudo para agradar meia dúzia de gente que não tem o que fazer na internet. Que tudo que eu falo, que eu abro a boca para falar, parece que fica esperando um momento para dizer que eu falei qualquer coisa que não tem sentido. Pelo amor de Deus. Em nome de Jesus, a gente está em 2018, a gente precisa ser um pouquinho mais tolerante com as pessoas e querer transformar tudo que eu faço num circo é ridículo. Ridículo. E... ... ... ... ... A CIDADE NO BRASIL